Oi, crianças. Oi, crianças. I'm your new English teacher. Eu seria sua nova professora de inglês. E I'm so happy. Eu estou muito feliz. Muito feliz de estarmos juntos. E hoje nós vamos aprender uma historinha em inglês. The little red ham. A galinha ruiva. Você já escutou essa historinha? Vamos escutar a nossa historinha da galinha ruiva. Once upon a time. Era uma vez. Uma galinha ruiva. The little red ham. The little, pequena. Red, vermelha ou ruiva. Ham, galinha. The little red ham. O pão dela tinha acabado e ela precisava plantar mais trigo. Esse é um trigo. Ela precisava plantar mais desse trigo para colher a semente e fazer o pão. Aí ela foi perguntar para os seus amigos. Who will help me plant the seeds? Quem vai me ajudar a plantar a semente do trigo? Seeds. Semente do trigo. Wheat. Who will? Quem vai me ajudar? Aí o patinho falou. Eu não. Not I. Eu não. Aí ela foi e plantou sozinha. E ela falou. I will. Eu vou. E plantou a semente na terra. Aí precisava molhar a semente. E ela perguntou novamente. Who will help me water the wheat? Quem vai me ajudar a molhar a semente? Water é água, né? Water. The seeds. Quem vai me ajudar? E o pato, duck, falou. Não, eu. Eu não. E a vaca? Eu não. O porquinho? Eu não. Aí o trigo já cresceu. Olha, ele já ficou grande. Esse é o wheat, trigo. Ela precisava cortar. E ela novamente perguntou. Who will help me cut, cut? Quem vai me ajudar a cortar? Cut, cut the wheat. Quem vai me ajudar a cortar o trigo? Aí o duck falou. Eu não. E a cow falou. A vaca, eu não. O pig, eu não. Aí ela falou. Ok. I will. Tá bem. Eu vou. E foi lá e cortou o trigo. Então, essa foi a nossa primeira parte da historinha. Vamos, então, ver aqui na página 36 do livro da apostila das crianças e observar essas imagens. The Little Red Hand, parte 1. Primeira parte da história da galinha ruiva. Olha aqui essa primeira figura. A galinha está plantando as sementes. Então, plant, plant, plantar, seeds, semente. Então, plant the seeds. Nessa outra imagem, nós já vemos ela molhando o trigo, né? Ele já cresceu um pouquinho. Olha, ela está molhando. Então, aqui tem water. Olha, water, água. Water the wheat. Molhando o trigo. Water the wheat. E os animais estão ali, olha, só observando, né? Não ajudaram a galinha ruiva. Essa outra imagem, nós já vemos aqui que o trigo, ele já cresceu. Já está na hora de cortar. E a galinha ruiva agora vai cortar o trigo. Cut. Cortar. Wheat. O trigo. E esse daqui é um utensílio chamado de foicinha, que se usa para cortar o trigo. Foicinha. E olha só os animais, ainda só olhando, né? Então, a galinha ruiva, nessa cena, ela cortou o trigo. Cut. Cortar. Wheat. Trigo. Ok? Vamos agora para a nossa atividade, na página 37. Vamos combinar a ação, as ações que a Red Ham está fazendo. Nesse primeiro círculo, nós vemos que ela está molhando o trigo. Ela, water the wheat, está molhando. Então, nós vamos combinar, aqui, qual que é que combina com water the wheat? Aqui, nós vemos que são as sementinhas da terra, né? E aqui, olha, o trigo já cresceu um pouquinho. E aqui, o trigo já está grande. Então, esse círculo combina com water the wheat, molhar o trigo. Vamos ver agora outro círculo. Aqui, a Red Ham tem um utensílio para cortar o trigo. Vamos procurar o qual vai combinar. Esse daqui são as sementinhas da terra. Aqui, nós já molhamos. Então, aqui, olha, aqui vai combinar com cortar o trigo. Cut the wheat, ó. Vamos ligar. Cut the wheat, vai cortar o trigo. E essa última, esse último círculo, ela está colocando as sementinhas na terra. Ela está plantando. Então, combina com esse daqui, ó, né? Então, vamos desenhar a linha, ó. Porque ela plant the seeds. Ela plantou as sementes. Então, a nossa atividade, ela fica assim. E nossa aulinha já terminou. Espero que vocês tenham gostado. I miss you, kids. Estou com saudade de vocês, crianças. Beijos. Bye, bye. E aí E aí E aí